A cirurgia de tireoide é feita para tratar problemas na tireoide, como nódulos, cistos, aumento ou exagerado da tireoide ou câncer, hipodecer total ou parcial, dependendo-os e a glândula é, ou não, retirada completamente. O que é a cirurgia de tireoide? L-O-C-A-L-I-Z-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-A-T-I-R-E-E-O-I-D-E A recuperação da cirurgia é simples, sendo necessário evitar fazer esforços para não provocar Inchações, angramento no local do corte,F-I-C-A-N-D-O-U-E-M-A-C-C-A-T-I-R-E-O-I-D-E A cirurgia de tireoide é feita com anestesia geral e durante a operação, 1,Q-D-E-M-O-R-A-C-A-R-C-A-D-E-2-H-O-O-M-Édico faz um corte no pescoço permitindo observar e retirar a tireoide Geralmente, antes da cirurgia de tireoide,D-V-S-E-F-A-Z-E-R-8-H-O-R-A-S-D-E-J-U-M-N-A-D-U-O-T-O-M-A-R-A-L-G-U-N-S-R-E-M-E-A-C-T-O-A-G-U-D-I-O-S-N-O-S-10 dias anteriores,C-C-A-M-O-I-A-S-V-U-F-E-R-E-N-O-M-E-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R-A-O-R- O sangramento durante a cirurgia e no pós-operatório que podem prejudicar a cicatrização. Os principais tipos de cirurgia são 1. Tireoidectomia total 2. Consiste em remover completamente a tireoide,vendo-a obrigatoriamente a necessidade de reposição hormonal. Lobectomia 2. Consiste em detirar apenas um lado e também o estimo,que é a partícula e os dois lados,F-I-C-A-N-D-O-M-E-T-A-D-E-E-T-I-O-I-D funcionando normalmente. Pode ser indicada em caso de câncer de tireoide do tipo papilífero folicular vírgula e geralmente anânia a necessidade de reposição hormonal. Esvaziamento cervical 2. Em alguns casos além de remover a tireoide pode ser necessário retirar os linfonos dos próximos a tireoide e na cervical vírgula. Quando estes encontram,se afetados ou para evitar se exejam vírgula especialmente em caso de câncer de tireoide do tipo medular ou anaplásico. No caso do câncer folicular ou papilífero médico pode não ver necessidade de esvaziamento cervical se a biopsia indica que estes não estão afetados. L-O-G-E-O-A-P-O-A-S-A-C-I-R-U-R-G-E-A-3-D-I-A-S-D-E-P-O-I-S-D-A-C-I-R-U-R-G-E-A na maioria dos casos vírgula pode ser egressar a casa no dia seguinte vírgula F-I-C-A-N-D-O-I-N-T-E-R-N-A-D-O-P-O-R um dia vírgula uma vez que era o surgimento de complicações. No entanto vírgula não é possível estudar ou trabalhar na primeira semana a seguir a cirurgia. O médico pode ainda decidir se é necessário realizar o tratamento com o miodoradio ativo vírgula que serve para eliminar completamente qualquer vestígio de quélulas malignas. Saiba tudo sobre o iodoradio ativo.a-s-s-i-s-t-a-i-n-d-a-a-o-v-i-acento agudo-d-o-s-e-g-u-i-n-t-e-e-v-e-j-u-t-l-a-l-i-m-n-t-a-c-c-dilha-at-o-o-mais-adequada-para-fase-r-d-u-r-a-n-t-e-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-m-o-e-acento agudo-a-r-i-r-n-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t Saiba tudo sobre o iodoradio ativo.a-s-s-d-e-r-e-t-i-r-a-r-a-r-a-t-i-r-e-o-i-d-o-pós-o-t-e-r-a-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-r-r-g-e-a-d-e-t-i-r-e-r-e-o-i-d-e-d-o-r-c-e-r-c-a-d-e-r-c-a-d-e-ar-c-a-d-e-a-d-e-r-c-a-d-e- No entanto, não é necessário repousar o total, podendo-se na maioria dos casos, andar, trabalhar e mexer o pescoço na semana seguinte a operação. D-E-P-O-I-S-D-S-A-I-R-D-O-D-L-O-C-O-O-P-E-R-A-T-O-R-I-O-E-A-C-O-N-O-R-M-A-L-T-E-R-U-M-D-R-E-N-O Além disso, fica-se como um curativo no pescoço para evitar o contato com bactérias. As sujeiras e proteger do zoolocalão de foi feito ao corte, e vírgula que não deve ser molhado. Normalmente vírgula o paciente vai para casa como curativo, vírgula que ou a E-D-E-V-E-S-E-R-R-E-T-I-R-D-O-C-E-R-C-A-D-E 3 dias depois da cirurgia no hospital, vírgula sendo também retirados os pontos quando estes estão invisíveis. 10D-A-S-D-E-P-O-I-S-D-A-C-I-R-U-R-G-E-I-O-Q-U-E-A-C-O-N-T-E-C-E-D-E-R-E-T-I-R-A-R-A-T-I-R-E-O-I-D-E-A-G-E-R-M-D-E-V-E-R-E-R-E-G-A-C-O-S-E-R-E-A-C-O-N-T-E-R-E-R-E-R-E-R-E-O-E-R-E-R-E-R-E-E-R-E-R-E-R-E-O-I-D-E-A-G-E-R-E-E-R- Q-U-E-N-O-R-M-A-L-M-E-N-T-E-R-E-D-U-Z-A-O-F-I-M-D-E-1 Semana, estando relacionadas com a inflamação da garganta, alterações na voz, como o ruque dão e cansaço em falar que é normalmente a passar espontaneamente após alguns meses, sendo em alguns casos necessário treino de voz, .diminuição dos níveis de cálcio no zang, pois próximo da tireoide encontram-se as glândulas para a tireoide que produzem o hormônio conhecido por P, responsável por regular o nível de cálcio no zang, .h-e-m-a-t-o-m-a-n-o-p-e-s-c-o-c-c-d-l-e-o-o-q-u-e-p-o-d-e-p-r-o-v-o-c-a-r-d-o-r-e-inchaço no pescoço. .como é feito um corte no pescoço, e acento agudo N-O-R-M-A-L-F-I-C-A-R-C-O-M-U-A-M-A-C-I-C-A-T-R-I-Z-F-I-N-A-Q-U-E-P-O-D-E-V-A-R-I-A-R-E-A-N-T-R-E-3-A-15 cm. .como é feito uma rota sua D. Desertomados de manhã em jejum. V. E. J. A. Q. U. A. I. S. S. A. T. U. O. S. R. E. M. E. Acento agudo D. I. O. S. P. A. R. A. T. I. R. E. E. O. E. D. A. Q. O. Médico pode indicar. Depois de remover a tireoide totalmente, vírgula, estés medicamentos de desertomados por toda a vida, vírgula, para manter o nível de hormônios estável e evitar sintomas como formigão em toira-imbras. V. E. S. T. E. S. R. E. M. E. Acento agudo D. I. O. S. P. O. D. E. M. C. O. M. E. C. 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 D. A. R. A. S. E. R. E. M. T. O. M. A. D. O. S. A. P. O. A. S. C. E. R. C. A. D. A. 20 dias da cirurgia. Ponto. Assista ao vídeo ao seguinte e veja algumas dicas que podem ajudar pessoas a sentir eu e deve ver melhor. Quando a retirada apenas metade da tireoide nem sempre é preciso fazer essa reposição hormonal porque a metade que ficou poderás é ajustar ou produzir a quantidade de hormônios que o corpo precisa. assim, vírgulo o médico deverá pedir a realização de eixo a mesguzã de ilutração para verificar o resultado da cirurgia e como este A. T. O. O. S. N. I. Acento agudo. V. I. S. D. S. T. E. S. H. O. R. M. O. Acento circunflexo. N. I. O. S. N. A. C. O. R. E. N. T. A. N. G. U. Acento agudo. N.E.A.C.A.R.C.A.D.E. um mês depois de retirar parte da tireoide. Durante esse tempo de espera a pessoa deverá observar se apresenta sintomas de alterações na tireoide como alterações menstruais, cânibras, cansação nas pernas ou sensação de formigamento. N.E.A.C.A.R.C.A.R.C.A.R.C.A.R. N.E.A.C.A.R.C.A.R.C.A.R.C.A. N.E.A.C.A.R.C.A.R.C.A.P.A. Criado por two pontos equipe editorial doutor à saúde E aí